Cês acreditam que os caras tão querendo me dar o golpe aqui no Coin Master? Mas eu não tô afim de levar esse golpe não, gente, nem eu tô querendo não. Eu tava jogando Coin Master e eu dei uma opada legal, aqui no torneio eu cheguei a pegar segundo lugar. Porém, agora que falta pouco tempo pra acabar o torneio, é o horário que a galera começa a jogar mesmo, O povo me passou, gente, tá me metendo o golpe aqui, ó, tô em quinto lugar, queee, como assim? Eu vou tentar recuperar essa parada aqui, não, 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 não quero tomar esse golpe, não Vamos ver se eu consigo recuperar Eu preciso acertar os momentos que vai dar marreta e invasão Afinal de contas, é o que mais importa no momento Eu vou acordar a minha bichinha aqui, pra ela se despertar pra vida, porque eu quero ela na brincadeira Acorda aí, bichinha Acorda aí, vamos ver se a gente consegue acertar o momento certo pra pegar marreta ou invasão Tomara que sim Tô apostando vezes um, pra gastar as apostas aqui Calma, se marcar, dá mais uma daí da marreta Ai, nossa, se desse marreta eu ia chorar Calma, vamos colocar vezes dez aqui Moeda e agora marreta, né? Ô, tá me trolando, né? Não fica demorando não, senão vou ter que chorar Aí, boa Vila de beteiro Fui eu mesmo que criei essa vila, então vou atacar Nossa, bem na hora que eu fiz, hein? Ô! O meu tablet vibrou ali porque eu ataquei Notificação, Biano te atacou Biano atacou, Biano Pera, como assim, mano? Biano atacou, Biano Não conhece? Ô, quero pedir pra você aí Tá chegando agora no meu canal Ah não, duas vezes seguidas eu choro Nossa, ainda é recompensa se completar ali Oh! Oh my god Isso é bom demais Ei, você que é novo, nova por aqui Pode se inscrever no meu canal, por favor? Vai me ajudar demais se se inscrever muito E não custa nada, né? E ó, deixa o like aí Que o like é bem importante Ataca esse like aí Meta a marreta nesse like aí Que é bem importante esse like aí pra gente Se tiver bastante like Eu vou conseguir recuperar E não vou sofrer esse golpe Que tão querendo me dar Tão querendo me dar o golpe no coin mesh Mas eu não tô querendo tomar esse golpe não, gente Não tô afim Essa conta não é minha Cês não vão me golpear não, gente Eu vou recuperar esse negócio aí Tá achando o quê? Vamos diminuir pra um aqui O bichinho é muito importante pra gente Mas no momento a gente precisa tentar pegar Invasão e marreta O máximo... Ai, mano, não! Tinha que ser vezes 10 O máximo possível é tudo vezes 10 Pra gente conseguir se recuperar aí nesse torneio Será que vai dar tempo, galera? Eu tenho 40 e poucos minutos 50 minutos Alguma coisa assim Tomara que dê tempo E tomara que eu tenha giro pra isso Tomara que tudo se encaixe perfeitamente Como deve ser A marretinha aqui indica que Esse daqui é o desconto, né? 65% de desconto Ah, mas é só em um determinado só Ah, lá no último que eu já fiz tudo Cê tá me trolando, tiozão Lá no negócio que eu já coloquei Nossa, mano Agora eu tomei no nariz de vez Vai demorar 10 anos pra aparecer porquinho de novo Meu amigo, duas vezes seguida porquinho E eu não aumentei minha aposta Vou chorar Eu preciso... Eu preciso pegar uma aposta alta Que dê marreta ou invasão Preciso muito E eu tenho pouco tempo pra isso, né? Aumentei 5, boa Perfeito, Binão Assim que se joga, Binão Só falta dar marreta agora Olha os bichinhos E aí, bichinho Bichinho, bichinho, bichinho Eita Que negócio aqui vai ficar doido Tá, eu vou ligar o giro automático aqui Porque pelo que eu tô vendo Vai ser aquele momento que dá trocentos giros sem dar nada Deve ser aquele momento Daqui a pouco a gente aumenta Ô, tá dando bichinho Bichinha bão Bichinha bão Pena que eu tô apostando pouco nessas horas que cai 3 bichinho Dá até dor no coração quando você tá apostando pouco Dá não Nem acredito nisso Olha Quanto bichinho Ai, bichinho, bichinho, bichinho Beleza Vamos esperar um pouco aqui, né, galera? Vamos girar a casa aqui O negócio tem que girar um montão aqui Pra voltar a dar de novo marreta e poiquinho Porque já deu os dois Eita, deu marreta Ui, quase gelei, hein? Ih, agora deu Tá ameaçando Dá Será que vai dar? Eu vou aumentar um pouquinho aqui Vou aumentar vezes 10 E vamos ver se dá Bichinho 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 é bom Manda os bichinhos pra nós aí Eita Aí, deu marreta Agora deu, né? Agora deu, né? Acertei uma hora de aumentar Perfeito Vamos ver aqui Liana Ei, gente A professora escreveu o nome no quadro Ela perguntou Biano, o que você leu? Eu falei Liana E deu de novo marreta Boa Nora? Não, 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 não Só Cunhada Sei lá Eu não sou a sogra pra não gostar da Nora É, mas tem sogra que gosta da Nora, né? Não é todas que não gostam E agora, como que tá o negócio aí? 3.300 Eu tô com um milão atrás do terceiro E tô sendo roubado Boa Beleza Beleza Vamos roubar o piano, né? Por que não roubar o piano? Fala aí Por que não? Deixa eu comprar um baúzinho mágico Porque se eu desbloquear um set agora Eu choro Ai, como eu podia desbloquear um set agora Ia me fazer tão bem isso Tá, o seguinte Acabou de dar duas marreta Agora a gente põe num umzinho aqui De boa, devagar Deu dois porcos seguidos, galera Eu acho que vai entrar em mais uma aqui De umas 10, 15 rodadas sem dar nada Eu acho Tomara que eu esteja certo Se eu estiver certo Eu vou estar economizando uma boa quantia em giro No dia de hoje E tô economizando mesmo Porque não tá dando nada Muito bom, Bianão Já dá pra virar Mamma mia Não acredito Lili Dessa vez eu li Li, 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 li Li, 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 li A professora pergunta Você leu? Li, 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 li Ah, não Marreta de novo, mano E eu tô apostando vezes um Aí eu consigo Sim Ataquei Sali correndo Esse daqui já é manjado, né Eu já fiz antes Então Tá, beleza Eu já desperdicei Oportunidades Agora eu vou aumentar Pra torcer pra vir Poiquinho Tomara que venha agora, né Também é válido o bichinho Porque a gente precisa Completar ali Poiquinho agora? Não Não veio Poiquinho Tá, vai vir Poiquinho Pra me pegar 600 mil Sim Perfeito Claro que é perfeito Por que não? Porque eu nunca tive essa grande ideia antes Não é mesmo? Ok, gente 47 minutos Ainda temos um tempinho de sobra aqui Pra pensar um pouco mais Nas nossas atitudes Opa Ah, Poiquinho 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 Duas vezes seguidas, Poiquinho Você tá me trolando, né Tiozão Aí, boa Marretona vezes 10 Isso é bom Aonde que eu vou atacar? Bem aqui Ok, né Biano Beleza E agora, rapaziada Mais 40 pra conta Opa Subi pra quarto lugar? Não é mesmo? Calma aí, fio Ah, agora que eu ia aumentar Agora que eu ia aumentar Aposta O negócio ia ficar interessante De novo Ataquei Sali correndo Vamos atacar esse bicho aqui, ó Pichão Cheio de escudo, hein Sali correndo Tá poderosa dos escudos, hein O que importa é que eu juntei mais 40 bichinhos lá pra cima lá Vai pra conta Tá na hora de aparecer porquinho Bem na hora que eu ia falar que tava na hora de aparecer porquinho Ok, né Vamos lá Bora Opa Podia vir uma carta pra desbloquear 7, né Tá difícil de desbloquear 7 Gente, tá muito difícil, fio Já faz 10 mil anos que eu tô tentando Mas tá bem difícil de conseguir Meu pai amado Como é difícil, né Gente, sério Na moral, gente Pega umas cartas douradas em um milhão de vezes E não pega as que a gente precisa, né Negócio é triste Ó, o seguinte Agora A gente vai Dar um giro aqui E já vamos voltar pra aposta lá Porque daqui a pouco já vai dar poiquinho de novo Só vamos economizar um pouco Agora vezes 20, vai Vai dar poiquinho de novo Porque eu achei Cadê o poiquinho? Já demorou Achei que ia ser mais rápido Meu amigo 400 giro Aê, deu Boa Sabia, 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 sabia Eita, eu sabia, sabia, sabia Eu sabia, sabia Aonde que não tinha? Acho que era no 2, né Sei lá Um milão aqui Invasão perfeita é melhor Ah, tio Cadê a invasão perfeita? Vou até tomar água Tomar água é bom para a saúde Refresca, hidrata e faz bem para seu coração 100 zão de bichinho Eu peguei ali Não quero nem olhar Quero nem ver como que tá lá Agora que a gente acabou de pegar Marreta, poiquinho Pegamos tudo que podia E mais um pouco A gente volta pra postinha A vez de um aqui Porque agora vai voltar Não dá nada Vai dar uns 20 giros Sem dar nada Nisso daqui Se der alguma coisa É fora do comum Mas o comum é não dar nada agora É, e deu marreta Meu amigo Tá trolando, né, game? Tá trolando, né? Aonde você vai atacar? Bem aqui Quem é seu personagem favorito? É o Ben 10 Tá, parei Parei, parei, parei Eu parei Sério, confia em mim 44 minutos Pra gente se recuperar Do golpe Da sétima urgência E tamo na luta Os bichinhos aqui Já tão quase na me... Ah, de novo, marreta Calma aí, marreta Segura a onda Boa, tão me roubando com sucesso Perfeito Por que não roubar o Biano hoje? Hoje parece um belo dia Para roubar o Biano Não é mesmo O Biano fica marcando com dinheiro ali, né, galera? Tem que ser roubado mesmo Não, vamos girar mais um pouquinho aqui Nossa, bem na hora que eu ia aumentar Ainda bem que não deu Já ia chorar já Porque eu parei Pensei em aumentar Falei, não Ainda não é a hora Vamos esperar mais um pouquinho Pra gente esperar o momento certo De aumentar Pra fazer... Ai 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 Sei lá como que é o nome da menina Ai Ai Eu vivo atacando ela Ela nem é amiga Ela é atório Eu vivo atacando ela Como que pode? Eu vou comprar uns baúsão aqui Porque Eu tô louco pra Liberar set novo, gente Tem um monte de set Que eu tô por uma douradinha só Eu acho que tem uns Dez set aí Que eu tô por uma douradinha só Se eu conseguisse Completar um set aqui Eu ia ficar louco de alegre Ai eu aumentava a aposta de vez Ai eu colocava a aposta Vezes de um milhão, sabe? Um milhão de aposta Não é fácil, né gente? A vida De quem Joga Cã e Mestre Não Último baúzão E a gente ainda tem esperança Nesse último Por que não, né? É As esperanças se foram Baú de madeira? Vai aí Baú de madeira Me ajuda Tá, beleza Não deu Não foi dessa vez Temos 500 giros Vou aumentar a minha aposta Vezes 5 Só um pouquinho Beleza Só um pouquinhozinho Daqui a pouco a gente aumenta mais um pouco Só vamos esperar Mas aí Acho que tá bom já Vezes 10 Ok Vai dar moeda Meu amigo Tá me preocupando Bastantão Eu preciso acertar aqui O pulo do gato Aqui O paranauê da viola E sei lá o que Entendeu? Eu tenho que acertar A jogada aqui agora Talvez agora Talvez de marreta agora Quem sabe Vamos tentar vezes 30 Deu boa Mano, acertei Peguei uma boa, hein Peguei uma boa, hein Galera Cordelia Qual cor que você prefere? A Cordelia Tá, foi ruim, né Tá, normalmente é ruim Mais 90 pra conta Subimos lá Nem mexeu, né Os caras estavam longe de mim, galera 3.600 Meu amigo Tá difícil, mano Tá difícil de recuperar Essa parada aí Vamos tentar aqui, ó Umzinho Mais umzinho Beleza Mais um Cara, dá um medo De você jogar a aposta Vezum e dá Aí você chora de vez Agora vamos colocar aqui 20 30 Vou deixar no 30 Vou deixar no 30 Vamos seguir no 30 por enquanto Temos 40 minutos Tá, beleza 40 Dois bichinhos Dois bichinhos é bom Que a gente ainda tem objetivo ali em cima, né Meus amiguinhos Tá, será que é aquele momento que não dá nada agora? Tô com muito medo Eu precisava pegar alguma coisa alta Tá acabando meus giros Tá tenso Tá bem tenso Eu vou diminuir isso daqui Pra 1 Tem que acertar a tacada perfeita agora Acho que nem acertando a tacada perfeita Não vai resolver meu problema aqui agora Deixa eu ver Será agora? Será agora? Será se essa é a hora? Vezes 50 Mano Acertei Vezes 50 Galera Que que é isso, mano Que que é isso, cara Que que é isso Tô ficando emocionado Ah, vai atacar a mãe Ainda por cima ela não tinha escudo Pra ajudar a gente Beleza Perfeito Ganhamos quantos lá? Mais 150 pra conta Subimos mais um pouquinho Mas ainda é pouco Ainda é pouco, gente Ainda não dá pra atingir o objetivo lá Vamos girar uma vez Ok Uma vez de novo Uma vez Não, não é isso não Para 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 de bobeira Se concentra Tá, e agora, mano E agora Ah não, marretinha Tá, a gente vai pegar a invasão Calma que a gente vai pegar na invasão aqui Jasmine não pode atacar Pode atacar o Dudu Jasmine não pode Tá, beleza, galera Eu acho que vai dar pouquinho agora Mas Tá, não deu Vamos aumentar Mano 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 Eu nem tenho pra jogar vezes 100 Tô morrendo de medo de não dar Vou jogar vezes 40 Pra ter duas chances Uma Tem três chances Duas Última chance Gente Última chance Pegar um vezes 40 Não peguei Bora lá, né Eu vou tentar não morrer na praia Tomara que dê certo Volte aqui Que é você que eu quero 50 real aqui Eu vou comprar esse negócio Aqui é já Comprei Agora nós temos 1.400 giros Gente Eu tenho que recuperar esse troço Agora aqui Por que que valeu a pena eu comprar Primeiro porque Se eu conseguir recuperar esse torneio aqui Eu vou ganhar 1.100 giros Ou 1.700 giros E mais o baú Que dá mais um tanto em giros Pra gente Perfeito Além disso Eu vou poder usar esses giros Pra ganhar esses 5.700 Aqui embaixo Então vai ser bastante útil Pra gente Fazer isso Como tá pra dar porquinho Eu vou deixar minha aposta Vezes 40 Aqui mesmo Porque tá quase na hora De dar porquinho Agora se não der Eu chore de vez Mano Vamos lá porquinho Me ajuda cara Me ajuda poiquinho 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 Eu dou um monte Também Vamos no G Ahn G Ahn Ahn Ataquemos aqui O Biano ficou até um pouco triste Agora né Preocupado né galera Vamos continuar na aposta Que a gente tá Porque Tá pra dar porquinho Pra gente Tá na hora Tá na hora Do porquinho Porquinho O porquinho Apareceu O porquinho Apareceu Eu 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 E tá pra dar mais um porquinho Depois desse ainda hein Tem esse Tem mais um Então vamos na fé aqui Continuar na luta Eita que tô suando Eita que deu seguida Eita que deu seguida Nossa Bem que eu tava desconfiado disso mano Que ia dar seguida De novo Sem moeda No segundo Cê tá de zoeira Boa Achei o grande Agora vai ser 5 milhão só Vai ser 7 é Coisa pouca O importante Se você não pegar a invasão perfeita Pelo menos Acha o grande Tenta né Torce né Torce pra que isso aconteça né Perfeito Pegamos duas invasões seguidas Ok Agora Terceiro lugar Uh Pegamos o terceirão Tamo em terceiro Passamos ali O Vicente Eu passando assim O Razier Nem sente muito Mas o Vin Sente Eu vou ter que ficar esperto agora né Porque eu não posso deixar ele me passar de jeito nenhum Eu vou abrir esses baús que eu tenho Vou gastar esse dinheiro aqui Olha gente Eu gastei um monte aqui Mas eu tô começando a ficar preocupado com o tempo sabe 26 minutos Tem que ficar de olho aqui ó O cara tá com 348 Tem que ver se ele não continua jogando sabe Eu vou continuar Vou gastar isso que eu tenho aqui Eu acho que agora é o momento Pra gente fazer a postinha vezes 1 aqui E seguir com Nossa Marretinha Eu não achei que Bata e corra Você tá me zoando Achei que ia dar É Agora É pra pegar aquele Nossa mano Tá me trolando geral o jogo Eu pensei que ia pegar aquele engato E ele não dá nada Aonde que você vai atacar Fabiano Rali Eu tô meio quieto Eu reparei que eu tô meio quieto Eu tô preocupado galera Tô meio que preocupado Eu não posso perder esses giros Você é louco Eu não posso ficar Tipo em quarto lugar Entendeu Você ficar em quarto lugar Eu choro Porque eu perco muito giro Se eu cair pra quarto Vou tentar pegar o segundo Vamos ver se ainda dá Ah agora é a hora Que vai dar um monte de giro Sem dar nada né Vou deixar pelo menos Mais uns 15 aqui Num 1zinho Agora é a hora Se eu soubesse Soubesse né Soubesse né Tá quase na hora Pra dar gente Eu vou aumentar Eu tava jogando vezes 5 aqui agora Eu acho que tá quase na hora De dar poiquinho pra nós aqui Opa Ah Pensei que ia dar marreta Tá Gelei o coração agora Gelei o coração Não foi dessa vez Eu continuo em terceiro lugar lá Perfeito A gente precisa se manter Três bichinhos Perfeito Nossa Logo a gente pega 7 mil Tá bem perto Mais 2 Falta 26 minutos Pra acabar esse baú Vou tentar pegar ele também Aí boa Poiquinho E daqui a pouco vai dar poiquinho de novo Então a gente vai manter vezes 10 Pra gente pegar poiquinho Duas vezes aqui Poiquinho 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 Beleza Bauzinho de madeira Judia né Você pega Ainda bem que ele tinha pouco dinheiro Não importa muito aqui Invasão perfeita Dá um pouquinho mais pro torneio né Mas dá uma tristeza Quando vem baúzinho de madeira Daí não dá pra fazer a invasão perfeita né Acaba sendo meio triste isso Triste né Vou deixar vezes 10 aqui Mais uma só Aí chega Agora vamos aumentar Vezes 20 Porque vai dar poiquinho de novo Vai dar poiquinho de novo Porque eu sei Poiquinho 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 Cadê você poiquinho 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 Para de me trollar poiquinho Você tem que aparecer Tá então Não quer aparecer poiquinho Eita se eu completar esses 7 mil aqui Aí fechou Aí eu garanto Que eu pego o segundo lugar De boa Tá vamos aumentar pra 30 Ui 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 Quase que deu uma reta Bem na hora que eu aumentei Eu ia amar isso Marreta Ah não Tá só trolando Também o tanto de marreta Que deu a hora que eu não tava jogando Pra pegar marreta E agora mano Vai acabar meu dinheiro Não vai dar poiquinho Pelo menos deu marreta Beleza Vezes 30 Marretinha vezes 30 Pra gente Hein Aonde você Não não Eu não vou fazer essa Deixa quieto Tá Deixa pra lá Deixa pra lá Não insista Eu não vou fazer essa piada Parei Deixa eu quieto Não não quero comprar agora Agora não Tá ô Meu prêmio cara Tá travado hein Tá demorando por quê 4.500 4.700 O segundo Falta 20 minutos Ah mano Ahn Tá pra dar poiquinho né Vamos colocar aqui Vezes 5 5 Ok Vou deixar 5 Vou deixar 5 de novo Recuperou Devolve 9 giros Meus amigos Não vai dar poiquinho Sério 3 giros Vamos lá Ah não Na moral Eu acabei de lembrar Agora que eu tenho Que eu tenho os giros Pra coletar aqui Calma aí Calma aí Que ainda é esperança Ah eu também posso comprar Carta Aqui que eu tô marcando Eu tava parado aqui Pensando Tá o seguinte Eu vou deixar minha aposta Vezes 20 Porque eu tenho a chance De dar 3 porquinho A qualquer momento E se der Vai dar muito bom Pra gente Não deu Tá beleza Agora a gente vai Comprar carta Parece que o cara Tá jogando ali O quarto colocado Ele subiu pra 378 Eu vou ficar de olho nele Eu vou abrir Vou contar o tempo aqui Vou abrir um pouco De baú E vou ficar de olho No cara ali Não vou deixar ele passar não Não vai ser dessa vez Tomara que eu não deixe né É gente Eu não vou ficar parado Aqui olhando não Eu vou dar um jeito Isso daqui Vou pegar segundo lugar Logo Antes que o outro lá Me passe E eu fique só chorando Eu não 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 vou ficar quieto não Eu tô aqui morrendo De medo De a hora que faltar Um minuto Eu ver que o cara Me passou O quarto colocado Aqui ó Ele ainda tá parado Mas vamos lá Vamos continuar 20 Vamos aumentar pra 30 Marreta Vai Marreta Isso Boa Já deu marreta Perfeito Violete Não é minha amiga Então vou te atacar Amigona Quer dizer Você não é minha amigona Porque você não é minha amiga Nunca Ai mestre Você não é minha amiga Tá Opa Mais noventão ali Boa Vamos subir esse negócio aí E assim A gente consegue completar também Pra pegar aquele baú ali Antes que acabe o tempo Vamos ver se a gente consegue Ah não Poiquinho né Cadê os poiquinhos Não começa com essa sessão De não cair em nada Tá na hora de dar porquinho Você não vai me enrolar Jogo Você não vai me enrolar Aí finalmente Demorou Mas veio o poiquinho 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 Veio o poiquinho E não deu Não Nossa O que tinha mais dinheiro Foi o que ficou de fora ainda Tá de brincadeira Fio Onde tinha Ah mas também era o que? 6 milhões Que tinha ali Mais ou menos Que eu perdi Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ganhamos mais um pouco ali 150 Passando pra segundo Segundão Por 4 De diferença Pro Alisson Alisson Eu te passei Alisson Na verdade Não posso falar pra ele Né galera Pera aí Que acabou de dar poiquinho E vai dar de novo Né Tá na hora de dar poiquinho De novo já Vamos ficar de olho Aqui nesse poiquinho Porque eu acho que vai dar mais um Acho que vai dar mais um Porque demorou Demorou pra dar poiquinho Oxi Já demorou pra dar poiquinho De novo Marreta é bom Marreta é bom Matilda Matilda Leatone Vamos atacar a Matilda Gente A Matilda Oxi E aí mano Mais 90 Perfeito Como que tá ali Vamos ver Boa Beleza Não foi hoje Que vocês me deram o golpe Não foi hoje Docinho Docinho Eu falei docinho Várias vezes né É bichinho Acostumado com o docinho lá É o bichinho É o dragãozinho Dragãozinho Agora quero você fio Quero completar os 7k ali ó Me ajuda aí Aparece dragãozinho Isso dragãozinho Não tem preguiça fio Não tem preguiça De aparecer dragão Você é legal cara Eu gosto de você Mais 120 Beleza Será que vai dar tempo De completar os dragãozinhos Sem nem precisar dos giros Que eu vou ganhar lá Aí eu fiz um farm gigante de giro Vou ganhar muito giro Com isso aqui Raleio Pensa num vídeo Que vai dar longo Gente Meus amigos Que é isso Muitas emoções São tantas emoções Falta 400 e pouco Bichinho Vamos bichinho Vamos completar isso Bichinho Antes de acabar o tempo Vai 300 e pouco Só Boa bichinho Gostei de você Bichinho Você é legal cara Deu 3 Bichinho Vamos embora Nós completemos Bichinho Gente Eu tô muito feliz No coin Porque não conseguiram Me dar o golpe 580 giros a mais E mais umas cartas Podia desbloquear A carta nova né Tá difícil Tá bem difícil Desbloquear a carta nova Meus amigos Ok Os bichinho Agora a gente Na real nem precisava Mais pegar bichinho Porque Já vai acabar O evento do bichinho Aqui Falta só 10 horas E Vai acabar o torneio Vai acabar tudo Não preciso mais jogar Não gente Vou ficar só olhando Aqui Esperar 4 minutos Esperar acabar esse tempo Eita Pra mim tava parecendo Que faltava 20 segundos Pra acabar o torneio De repente Pum Torneio terminou Perfeito Terminou Conseguimos Segundo lugar Garantido Não tomamos o golpe Dessa vez E vamos coletar A nossa recompensa Nós ganhamos 1700 giros 11.000 XP Pro bichinho E esse baú Que tomara Que ele venha recheado Tô na torcida Pra que ele venha Muito recheado E bonitinho 800 giros Veio bom Gostei E mais duas comidinhas E mais as cartas Mentira 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 Não Mentira Mano Vocês tão me zoando Mentira 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 Mano Gente O Rafinha Tá dormindo Assim Mano O Rafinha Tá dormindo Galera A carta Coringa Eu posso usar Aonde eu quiser No lugar de qualquer Carta que eu quiser Mano Gente Será Será que eu tenho que usar Se eu clicar Tô na dúvida Vou clicar Pra ver Olha isso Expira em 24 horas Vou ficar com ela Gente Depois eu penso Vou fechar aqui Perfeito Deixa a cartinha Coringa ali Mano Rendeu demais Essa brincadeira Gente Rendeu muito Que é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Porque eu amei demais Não foi dessa vez Que eu sofri o golpe Pelo contrário Eu odeio o golpe Da garça Eu odeio o golpe Da garça Tá beleza Valeu Gente Fica com Deus E tchau Tchau